um para lá então o time do Bruno Gengar, Slowbro, Screentail, Crocodile, Croucher e Lucario enquanto o time do Gleison é Melskanada, Arcanine, Palafim, Garganau, Voxcalibur e Dragonite tá bom? Esses são os times de hoje, o time do, quer dizer de hoje não, o time né, o time deles que vai ficar até o final que é o time do Bruno e o Gleison, tá? O Bruno tá vindo de duas derrotas né, duas derrotas seguidas e buscando uma vitória enquanto o Gleison tá vindo na sua segunda partida né, da sua primeira vitória que ele já teve e agora tá buscando a segunda vitória, tá bom? Então vamos ver o que vai dar Vou jogar, eu vou jogar na, talvez no sábado ou na terça-feira, tá? Porque como eu tô fazendo a narração aqui, eu preciso de alguém pra fazer a narração no meu lugar, entendeu? Então depois eu vou ver com quem vai conseguir fazer isso pra mim então bom quem que tá de, quem que tá de Gengar é, o Bruno, o Bruno tá de Gengar, enquanto o o Gleison está com o time dele que é o Palafim né e agora já fez a jogada né, para trocá-la para o Palafim ficar o guardão Garganau, Garganau contra o Gengar terrestre né, terrestre não, bicho agora tá confuso, deixa eu até ver, dar uma olhadinha aqui ele é, ele é, ele é, ele é pedra cara, o Garganau é pedra e tem uma vantagem sobre o Gengar, porque o Gengar ele é venenoso né só que ele é lento né, o Garganau é lento o Gengar é rápido então vamos ver o que que o Bruno tá pensando em fazer nossa, o Zorflake caramba, quase matou meu Magikarp mas engraçado que quase matou o meu, mas o dele também fica lá né esse Magikarp aí do Danilo é melhor que o meu hein o Bruno já perdeu o seu primeiro pokémon né agora vem do Lucario cara, o Lucario tem vantagem sobre o Garganau além de ser um pokémon super rápido né é, ele é muito forte no ataque físico e também muito forte no, muito rápido né não, não, não tampou o ruim, o ruim é tanto de, de, de defesa né que ele tem é, eu acho que o Lucario, foi agora corto fake caraca aí sim o caraca o lugar de trancor e olha o garganau tá com um leftovers o caraca o cara trancou essa esse aí também foi uma inacreditável hein o que é como assim o cheque Bruno errou é isso mesmo cara nossa essa para mim foi eu fiquei meio assim agora também e é ele usou protect não pode usar de novo uuuh Drain Punch podia ter usado antes né mas foi uma boa jogada consigo levar mais um pokémon não um pokémon só né o outro ele tá é isso mesmo quase levou pela fim que é o que ele pode levar agora né e vamos ver o que que vai rolar aí e o Clayson Clayson tá jogando para destruir mesmo hein o 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 e e aí sim o ataque do palafim tem prioridade só que agora pode mudar né vamos ver só que eu achei que ele ia usar no terceiro Pokémon apesar que tá com Poison né o palafim dele tá o palafim não aguentou a pancada parece que tá tudo igual né é isso dois a dois Dragonite se ele tiver em tudo pode mudar agora um ataque do Zobo pode mudar tudo Bruno pode ganhar sua primeira partida vai depender muito sim a tela normal mas ainda pode mudar né a tela normal mudou né mudou a estratégia mas tudo pode acontecer ainda tá nossa já era nossa mano agora vai depender muito da situação cara porque eu acho que vai dar empate vai ser o primeiro empate deu um empate empatou caramba eu achei que não ia acontecer isso empatou ali parece ser o que ganhou mas foi empate os dois perderam tá ali pareceu que ganhou mas não ganhou foi empate isso aí caraca foi empate tá foi empate isso aí foi empate não adianta por mais que cara lá fala lá é empate os dois morreram acabou tá bom porque se você tivesse jogando contra você tinha perdido essa caraca mano caraca caraca